Senhor Presidente, senhores vereadores, aos munícipes, boa tarde. Quero aqui agradecer a todos que participaram desta eleição. Tenho essas pessoas que muitas vezes votaram a primeira vez e escolheram o 55 como a sua primeira opção. E também muitas vezes esses jovens que usaram o botão do professor Arlindo, de 55, no peito. Onde que foi uma campanha sempre integrada com a comunidade, fazendo ouvir a voz do povo. Onde que fizemos a diferença, vereador Jair, fizemos a diferença em Jaraguá do Sul. Pela sua primeira vez, o senhor saiu como vereador e 20 mil votos. Então isso nos deixa muito orgulhoso, eu acho que isso é importante. E acreditamos que no futuro a gente consegue um grande êxito nessa nossa caminhada. Quero também agradecer ao prefeito eleito Antídio Lulele, Udo Wagner, que realmente pensamos em Jaraguá do Sul a partir do ano que vem, que possamos fazer um trabalho para a nossa cidade. Quero agradecer os meus 1.580 votos, 1.580 votos. Onde que realmente, apesar das mentiras que foram levadas aos eleitores, dizendo que nós fomos contra as pavimentações, que nós íamos construir a casa, a Câmara Nova, e assim essa baixaria que é usada. 580 pessoas que confiaram e nós tivemos um crescimento bastante elevado na nossa eleição. Outros caíram na votação. Mas isso porque nós fizemos o nosso trabalho. Fizemos um trabalho junto com a comunidade e isso foi a resposta que veio às urnas. Então eu só quero deixar meu muito obrigado a todos que confiaram. Vamos trabalhar muito, vamos cobrar muito que possamos fazer um trabalho para Jaraguá do Sul a partir do ano que vem. Obrigado.